Ocorrências policiais, oferecimento Gildomar Baterias e Casa de Carnes Barra Alegre. E aí parceiro Carpipou que tá pegando aí. Gildomar Baterias é a solução. Vou falar de novo hein, Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF. A força do momento. Gildomar Baterias, JK oito cento e oitenta Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas, porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove noventa vasos de troca no Gildomar Baterias. JK oito cento e oitenta Jardim Panorama em Patinga, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, 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 atenção. Quarta da carne, casa de carnes Barra Alegre. Ofertas válidas para esta quarta dia vinte e sete. Pagamento, só aceitamos no dinheiro. Pagamento só em dinheiro. Ofertas para hoje. Picanha Alcatra completa, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Contra filé, vinte e nove e noventa e nove o quilo. Chão de fora com lagarto, peça ao pedaço, vinte e quatro e noventa e nove o quilo. Alcatra dianteira, dezenove e noventa e nove o quilo. Açã em peça ao pedaço, dezenove e noventa e nove o quilo. Batinho bovino, vinte e noventa e nove o quilo. Músculo bovino, dezenove e noventa e nove o quilo. Carne moída, só dezesseis e noventa e nove o quilo. Maçã de peito, dezenove e noventa e nove o quilo. Fígado de boi, doze e noventa e nove o quilo. Costela de boi grill com maçã de peito, peça ao pedaço, dezenove e noventa e nove o quilo. Chão de dentro, vinte e sete, noventa e nove o quilo. Costela de boi para cozinhar, doze e noventa e nove o quilo. Costelinha suína com lombo e sem pele, doze e noventa e nove, peça ao pedaço. Kit feijoada, quatro e noventa e nove o quilo. Pernil suíno traseiro, sem pele, sem osso. Peça ao pedaço, doze e noventa e nove o quilo. Copa lombo, peça ao pedaço, doze e noventa e nove o quilo. Tocinho, sete e noventa e nove o quilo. Atendimento de segunda a sábado, de oito a seis da tarde. Casa de Carnes, Barra Alegre. Avenida Francisco Rodrigues, vinte e um, Barra Alegre. Telecarnes, três oito dois quatro, oitenta noventa e quatro. Zap Carnes, nove oito sete cinco três, oitenta e sete sessenta. Foi condenada a dezessete anos e seis meses de reclusão pelo tribunal do júri da comarca de Ipatinga, o ex-vereador Marquinhos do Depósito, cinquenta e oito anos, que matou o prefeito de NAC, Hélio da Fazendinha, cinquenta e cinco anos. O crime aconteceu no dia treze de julho de dois mil e dezenove. O réu já estava recolhido no presídio de Assustena. Ele não poderá recorrer em liberdade. O juiz João Paulo Júnior presidiu a sessão. A acusação foi feita pelo promotor de justiça, Jonas Júnior Linhares, Monteiro, auxiliado pelo advogado Fabrini Neves Guimarães, atuaram na defesa do réu. Os advogados Eliseu Borges Brasil, Gessi Moreira Mendes Júnior e Evaldo Braga da Silva. A defesa não concordou com o resultado e anunciou que irá recorrer. Os trabalhos do tribunal do júri iniciaram às nove e dez da manhã e terminaram por volta de oito da noite. Jota Passos tem mais detalhes. O advogado de defesa, doutor Eliseu, nos passando detalhes desta situação, doutor Eliseu. Nós entramos com a defesa a princípio de legítima defesa. Chama legítima defesa sucessiva. É após uma provocação que a própria vítima criou. E também, em paralelo, nós entramos com a tese de crime privilegiado após injusta provocação da vítima. Se você pega uma taca, um chicote, começa a bater nas costas de alguém, possivelmente essa pessoa vai ter uma reação. Por quê? A própria testemunha aqui, duas testemunhas aqui, fala que notou que os dois ficaram cegos. Então, aconteceu o crime. E também, na denúncia, tem duas qualificadoras, que é motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. É surpresa. E nós não entendemos isso. Agora, os jurados são soberanos e eles entenderam da condenação. E agora, a única alternativa nossa é fazer um recurso e ir para o tribunal do júri para que ele seja levado a novo júri. Porque as provas, a sentença e as provas são contrárias à prova dos alvos. O motor de justiça, doutor Jonas Monteiro. O intenso trabalho dos órgãos de percepção penal, começando pela polícia militar, pela polícia civil, Ministério Público e Justiça, jurados, né? A nossa região é a acusação, a imputação que o Ministério Público ofereceu foi acolhida na íntegra. Todas as imputações e qualificadoras foram acolhidas, né? O Ministério Público discordou e obteve dos jurados esse afastamento das teses defensivas, porque não havia espaço. Então, essa acusação foi acolhida na íntegra e, né, houve apenas uma, um estendimento do Ministério Público que poderia haver uma valoração um pouco maior da pena. Essa pena atualmente está em 17 anos, seis meses em regime fechado, mas é, o Ministério Público entende que ela pode ser valorada um pouco mais e ofereceu recurso apenas para que a pena fique no patamar um pouco maior que é adequado à gravidade do fato. Mas não tem, né, no nosso entendimento não tem possibilidade de haver novo julgamento. Agora é só uma questão de analisar esse quanto não dá pena, mas o mais importante, né, que a preocupação maior nossa que era evitar uma, na nossa visão, impunidade, uma imagem, assim, de conivência com o crime, de desrespeito até à memória da vítima, isso foi afastado hoje pelo tribunal do júri. Policiais militares da Companhia 152 receberam denúncias que funcionários de uma empresa prestadora de serviço público em Patinga estariam usando, comercializando e compartilhando entorpecentes na rua Pretória, no Betânia, próxima à portaria da escola de Olinda Tavares, no horário de entrada dos alunos. Os militares foram ao local na tarde de ontem e depararam com os suspeitos, Lucas Oliveira Gomes, 26 anos, e Bruce Slander, Rodrigues dos Reis e 22. Eles tentaram escapar da abordagem, porém foram alcançados e detidos. Com eles, apreendidos quatro porções e dois cigarros de maconha, duzentos e vinte e um reais, três trituradores de maconha e um aparelho celular, os autores encaminhados à delegacia de plantão. Chegaram denúncias na tarde de ontem que, na rua Zacarias, no bairro Cidade Nobre, em Patinga, indivíduos suspeitos com armas e drogas, se encontravam reunidos. Com a chegada dos militares, os suspeitos Daniel Eberti Valeriano, vinte e três anos, e Pedro Henrique Prado, de vinte e três, tentaram fuga, mas eles foram impedidos e presos. Com eles, uma barra, três porções e seis buchos de maconha, cento e doze reais em dinheiro celular, balança de precisão e outros materiais. Os rapazes encaminhados para o plantão da Polícia Civil, em perpétuo socorro Belo Oriente Militar, se desencadearam a operação na rua Cacimiro de Abril. Com a chegada dos policiais, um indivíduo suspeito, identificado como Paulo Henrique Oliveira dos Santos, vinte e oito anos, conseguiu fugir pulando muros. Deixou para trás uma bolsa, contendo duas pedras de craque, pesando cem gramas, uma porção de cocaína, pesando cinquenta gramas, vinte e sete reais, celulares e um cartão de crédito. Uma mulher foi detida no local por desacatar os policiais. O dono das drogas ainda não foi encontrado. Militares da companhia cento e trinta e oito foram empenhados na tarde de ontem para o registro de ocorrência de estupro no bairro Esperança e Patinga. Consta no boletim policial que uma dona de casa de trinta e cinco anos percebeu o comportamento estranho da filha de quinze. Ela fez o questionamento se havia ocorrido alguma normalidade. A adolescente respondeu que teria sido estuprada pelo padraço, que é a madre da mãe. Informou ainda que na segunda-feira, enquanto a mãe atendia um vizinho no portão, o homem que tem trinta e seis anos aproveitou para invadir o quarto, trancou as portas, a segurou pelo braço, beijou a força ao seu pescoço e em seguida abaixou suas roupas e a estuprou. Após o ato, a menor ainda foi ameaçada de morte pelo autor, caso contasse o ocorrido para a mãe. Os militares foram ao local, localizaram o denunciado que estava com sintomas de briaguez. Ele negou os fatos, mas recebeu voz de prisão e foi conduzido até a delegacia para uma melhor investigação da polícia civil. Executado a tiros na noite de ontem na rua Patativa 312, no Macuco, em Timóteo, Alexandre Souza Guimarães, 37 anos. Era conhecido pelo apelido de Relepa. De acordo com a Fabiana de Freitas Silva, esposa da vítima, se encontrava em casa no segundo pavimento, quando o indivíduo encapuzado invadiu, se dirigiu ao quarto onde a vítima estava deitada e começou a efetuar os disparos. Alexandre ainda tentou correr para perto da esposa para escapar da morte. A dona de casa disse ainda que o criminoso teria dito a ela para não proteger a vítima. Diante disso, se afastou para não morrer também, que o autor teria efetuado mais disparos contra a vítima até consumar o crime. Após o assassinato, ele desceu as escadas da residência e fugiu. A testemunha informou ainda que não sabe dizer como o autor teria chegado, se foi de moto ou a pé, que aproximadamente uma semana o marido teria ido trabalhar com alguém na localidade de Jaguaraçu, que teria se envolvido em uma confusão com alguém que possivelmente poderia ser o autor do crime. A enteada de Alexandre disse à polícia que o mesmo teria envolvimento em outros tipos de confusão. O perito Gilmar realizou os trabalhos de praxe, recolheu um projétil sem calibre definido, um frasco contendo duas pedras de craque e o celular. Foram constatadas cinco perfurações no corpo da vítima. Em continuidade aos trabalhos para identificar a autoria e motivação do crime, os militares entrevistaram novamente as pessoas da residência e após várias diligências foi possível apurar que um suspeito trata-se de Pedro Henrique Pinto da Silva, dezenove anos, sobrinho de Fabiana, com quem a vítima teria se desentendido e o acredito na ocasião em que trabalhavam em um sítio em Jaguaraçu. Pedro jurou vingança. A enteada da vítima de dezoito anos, acabou confessando que antes do crime, Pedro a teria abordado e pedido que retirasse da residência as irmãs de treze e oito anos para ele executar o crime. Uma adolescente de quatorze anos, filho de Alexandre, ao notar que a jovem coautora seria conduzida, passou a desacatar a equipe policial. Ele foi apreendido. Ao ser entrevistado, acabou por declarar que teria mantido contato com Pedro. Eles fizeram uso de maconha e após Pedro lhe contar da agressão que sofreu de Alexandre, pediu que ele retirasse da residência as crianças para que ele pudesse matá-lo. Depois do crime, Pedro embarcou de carona em uma moto Honda Twister de cor preta, conduzida por um indivíduo ainda não identificado. Fabiana disse ainda não ter conhecimento que sua filha e seu enteado, que é filho da vítima, teria auxiliado na retirada das filhas para que não fossem atingidas pelos disparos e que o autor estava com uma camisa cobrindo o rosto, mas que teria reconhecido a voz de seu sobrinho, o Pedro. Contudo, ela foi desencorajada por seu enteado, o menor, a não fornecer informações à polícia porque ela poderia ser morta também. Pedro está sendo procurado pela polícia e os dois coautores da enteada e o filho da vítima encaminhados à delegacia de plantão em Patinga. E aí parceiro, o carro pifou, o que está pegando aí? A bateria está e não pega. Gildomar Baterias é a solução, hein? Vou falar de novo, hein? Gildomar Baterias. Não fique estressado, é Gildomar Baterias, distribuidor exclusivo da marca KF, a força do momento. Gildomar Baterias, JK oitocentos e oitenta, Jardim Panorama, três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF, a força que seu veículo precisa. Há mais de mil e nove anos de tradição no mercado brasileiro, chegando agora ao Vale do Aço. Tem mais energia nas partidas porque é produzida com a mais avançada tecnologia e garante qualidade superior. Bateria KF, você encontra com exclusividade a partir de cento e dezenove, noventa vasos de troca no Gildomar Baterias. JK oitocentos e oitenta, Jardim Panorama, em Patinga. Três oito dois um oitenta e oito setenta. Bateria KF. E atenção, 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 atenção. Quarta da carne, Casa de Carnes Barra Alegre. Ofertas válidas para esta quarta, dia vinte e sete. Pagamento, só aceitamos no dinheiro. Pagamento só em dinheiro. Ofertas para hoje. Picanha alcatra completa, vinte e nove, noventa e nove o quilo. Contra filé, vinte e nove, noventa e nove o quilo. Chão de fora com lagarto, pés ao pedaço, vinte e quatro, noventa e nove o quilo. Alcatra dianteira, dezenove, noventa e nove o quilo. Açã em pés ao pedaço, dezenove, noventa e nove o quilo. Patinho bovino, vinte e quatro, noventa e nove o quilo. Músculo bovino, dezenove, noventa e nove o quilo. Carne moída, só dezesseis, noventa e nove o quilo. Maçã de peito, dezenove, noventa e nove o quilo. Fígado de boi, doze, noventa e nove o quilo. Costela de boi grill com maçã de peito Peça ao pedaço R$19,99 o quilo Chão de dentro R$27,99 o quilo Costela de boi para cozinhar R$12,99 o quilo Costelinha suína com lombo e sem pele R$12,99 Peça ao pedaço Kit feijoada R$4,99 o quilo Pernil suíno traseiro sem pele e sem osso Peça ao pedaço R$12,99 o quilo Copa lombo peça ao pedaço R$12,99 o quilo Tocinho R$7,99 o quilo Atendimento de segunda a sábado de 8 a 6 da tarde Casa de Carnes Barra Alegre Avenida Francisco Rodrigues 21 Barra Alegre Telecarnes 3824 8094 Zap Carnes 98753 8760